Vamos supor que nós temos um disco rígido e que ele é colocado para girar em torno do seu centro. E vamos supor que esta velocidade de rotação é constante, dada por uma quantidade que nós vamos chamar de ômega. O que nós queremos fazer agora é descrever qual é a velocidade dos pontos que compõem o disco a diversas distâncias deste centro. Então vamos tomar, por exemplo, um determinado ponto a uma certa distância do centro, uma distância arbitrária, digamos r. Então vamos pegar este ponto aqui e vamos descrever a velocidade que certamente tem que ter esta direção e como é que ela pode ser calculada. Bom, primeiramente nós devemos caracterizar este ponto por um vetor posição r. Vamos estabelecer um sistema de coordenadas cartesianas para nos ajudar nessa descrição. Então, digamos, este é o eixo x, este é o eixo y. Então, o ângulo que este raio descreve relativamente ao eixo x pode ser dado por ômega t, sendo que em t igual a zero a partícula está sobre o eixo x. Está aqui, digamos. Então eu posso descrever este movimento da seguinte forma. módulo de r, cosseno de ômega t, seno de ômega t. Então, essas são as componentes x e y. Eu vou usar a notação módulo de r igual ao próprio r. Então, isso aqui fica r, cosseno de ômega t, r, seno de ômega t. A velocidade, então, é dada pela expressão derivada de r com relação a t. Vai ser menos r, ômega seno de ômega t. E aqui, r, ômega, cosseno de ômega t. Ou, olhando para a expressão aqui em cima, esta aqui, esta é a componente x, esta é a componente y. Então, eu posso reescrever as componentes da velocidade da seguinte forma. Ômega, aqui menos y e aqui x. É claro que, por exemplo, ao longo deste raio, quanto mais distante eu estou do centro, maior vai ser a velocidade. Isso nós sabemos intuitivamente, né? Também. Mas pode ser verificado por qualquer uma dessas expressões. Vejam. Aumenta o raio, aumenta a velocidade. Então, vamos tentar desenhar este campo vetorial sobre este disco. Ou seja, fazer um esboço do campo de velocidades das partículas que constituem o disco rígido girante. Então, aqui eu coloquei os eixos x e y. E nós podemos colocar alguns vetores, velocidade, por exemplo, ao longo dos eixos. Digamos, aqui vai ser proporcional à distância, né? Essa relação é linear até chegar em zero. E de maneira semelhante nos outros eixos. Nos pontos que não estão nos eixos, a situação se repete, a velocidade aumenta linearmente ao longo de um raio. Este, na verdade, é um campo vetorial bastante simples. E nós podemos desenhá-lo ou esboçá-lo usando a intuição. No entanto, se nós tivéssemos um campo vetorial mais complicado, é conveniente nós fazermos uma tabela, colocando aqui, por exemplo, valores de x e y, e aqui as componentes do nosso vetor. V, do vetor velocidade. Então, aqui eu coloco os valores de x e y, digamos, 1 e 0, e aqui o correspondente ao valor da velocidade. Vamos supor aqui que ω é igual a 1. Então, nós temos aqui, por exemplo, 0 e 1. Se o x for 0 e o y for 1, então, aqui eu teria menos 1 e 0. São os componentes do vetor correspondente. E assim por diante. Eu teria que preencher isso aqui e esboçar alguns desses vetores cuidadosamente neste gráfico. Na prática, nós podemos usar algum software. Então, nós vamos fazer isso agora. Vamos ver como traçar o campo vetorial usando o Maple. Eu tenho aqui, então, uma worksheet de Maple já aberta. Inicialmente, carregamos a biblioteca plots e vamos usar o comando fieldplot. Como argumento, nós vamos usar o nosso campo vetorial e vamos supor que a velocidade angular é ω igual a 1. Para simplificar, o nosso campo vetorial é menos y, x, intervalo para x. Digamos de menos 2 até 2 e digamos y também de menos 2 a 2. Isso aqui pode ser feito e ajustado até o gráfico ficar com aspecto razoável. O tamanho das nossas setas vamos especificar como sendo tamanho médio e com isso aqui já temos o suficiente. Então, aqui está o esboço do campo de velocidades. Este gráfico pode agora ser exportado e usado em algum outro documento, LaTeX, Word, ou seja lá o que for.